Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai, se eu pudesse Eu saía cantando pelas ruas Gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão? É noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria Noite de São João Quase amanhecendo o dia É madrugada Não vem quem tanto eu queria Faz tempo que ouvi o seu rosto Mas lembro demais O seu jeito Meu coração Insoluço Sofreu apertado O tempo passou tão depressa Daqui eu nem vejo a distância Mas lembro que eu quis Te dizer Perdão E ninguém morança É o que encontrei você Uma poesia Uma poesia Que eu fiz pra me esquecer Moite pro dia Moite pro dia Quantas vezes eu fiz Seu almoço Tantas vezes eu fui Sua janta E a gente não tem Mais assunto Que assunto nenhum Adriana Espero que um dia isso passe E que uma canção Eu componha Somente uma canção Pra dizer adeus Obrigada Espanha É que encontrei você Numa poesia Que eu fiz pra me esquecer Numa poesia Que eu fiz pra me esquecer Moite pro dia Quantas vezes eu fiz Seu almoço Quantas vezes eu fui Sua janta E a gente não tem Mais assunto Que assunto nenhum Adianda Espero que um dia Isso passe E que uma canção Eu componha Somente uma canção Pra dizer adeus A gravação É o que encontrei você Numa poesia Numa poesia Que eu fiz pra me esquecer Numa poesia Outro dia É que encontrei você Numa poesia Numa poesia Que eu fiz pra me esquecer Na noite pro dia A CIDADE NO BRASIL